Uma mulher teve um bebê em casa em Itacoatiara, mas precisou de atendimento no hospital do município. A família chegou a pedir uma ambulância, mas não conseguiu. A direção do hospital disse que a única ambulância estava em manutenção. A mulher foi levada na carroceria de um carro-frete, alugado pela família. Mãe e filha passam bem. A cidade continua sem ambulância. A nossa produção tentou o contato com a Secretaria de Saúde do município, mas ainda não tivemos resposta. Um homem foi preso, hoje suspeito de matar a ex-mulher. O motivo teria sido a disputa pela guarda da filha e também pensão alimentícia. O crime aconteceu em setembro no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Kleber Silva de Melo, de 28 anos, foi preso em uma casa na Rua Belo Horizonte, na Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. O homem é suspeito de matar a ex-companheira no último dia 28 de setembro, na frente da casa dela, no São Jorge. Joiceline Feitosa era manicure e chegava do trabalho quando foi surpreendida por uma dupla que estava em uma moto. Segundo a polícia, no dia do crime, Kleber teve a ajuda de um casal que passou a monitorar os passos da vítima. O motivo seria a briga por uma pensão e uma guarda de uma das filhas do casal. A manicure já havia registrado vários boletins de ocorrência e tinha uma medida protetiva contra Kleber. Ela também já havia se mudado várias vezes de casa por causa das constantes ameaças do suspeito. Mas, apesar de tudo isso, ele nega a participação no assassinato. No final, disse com a mãe dela, não. Não fiz isso, não. Não matei, não. Eu só tenho investigado. No final, disse, minha defesa está aí e vai me deprovar isso aí. Eu trabalho ainda na identificação dessas duas pessoas e, com certeza, quando nós identificarmos, eles vão colocar o Kleber na cena do crime, com certeza. Para a polícia, o crime está esclarecido. Uma testemunha que presenciou a morte da mulher reconheceu Kleber como o atirador que matou a manicure. Esse rapaz afirma que o atirador era o próprio Kleber. E, repito, afirma porque já o conhecia e não simplesmente por ter visto fotografias. O homem foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Agora a gente fala de eleição. Começou hoje a preparação das mais de 7 mil urnas eletrônicas para o segundo turno. Elas vão ser carregadas com os dados dos candidatos e, em seguida, lacradas até o dia da votação. A ação é feita aqui em Manaus e também nos municípios do interior do estado. A carga das urnas teve a presença de representantes da Polícia Federal, Forças Armadas e da Juíza da Propaganda. Estudantes convidados pelo TRE também acompanharam o trabalho. A ideia é dar transparência para o processo. Esse mesmo procedimento está sendo realizado em 61 municípios do interior do estado. É a primeira vez que o TRE não traz para a capital as urnas utilizadas no primeiro turno, o que gerou uma economia de 800 mil reais, segundo o tribunal. Nós temos hoje 70 magistrados eleitorais que estão engajados nesse trabalho. Assim como os promotores, todos para realizar mais um passo importante no processo eleitoral, que é a cerimônia de carga e lacre das urnas. Antes de ficar pronta para a eleição, as urnas passam por vistoria. São verificados teclado, a biometria e até o alerta sonoro após a votação. Nessa preparação, simplesmente você indica quais os candidatos, claro, por meio de uma nova memória, que é interferida na norma eletrônica, que passaram para o segundo turno e que, portanto, vão receber as votações no dia 28 de outubro. Mais de 7 mil urnas serão carregadas com os dados dos candidatos em todo o estado. Após isso, todas são lacradas e guardadas até véspera do segundo turno, quando são levadas aos locais de votação. E o candidato ao governo pelo PSC, Wilson Lima, falou agora há pouco em entrevista coletiva sobre as medidas que a coligação vai tomar sobre uma onda de fake news nessa reta final de campanha. O repórter Márcio Azevedo traz os detalhes. Foi uma coletiva rápida, não durou mais do que 15 minutos. Participaram, além do candidato Wilson Lima, o candidato a vice-governador e também o candidato derrotado ao Senado, Luiz Castro. O Wilson Lima foi direto à questão das fake news. Segundo ele, nas últimas semanas, tanto ele, candidato, quanto seus familiares e familiares da esposa dele têm sido objetos de ataque, principalmente por blogs e redes sociais. O que estão fazendo não é só contra mim, é contra toda essa gente, é contra as instituições, é contra a minha família. Eles atacam a minha esposa, os meus filhos, a família da minha esposa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Estão dizendo que eu vou criar a Bolsa Bandido, que eu vou pagar a indenização das famílias dos detentos que morreram lá no Compagio. Isso não é verdade, isso é mentira, isso é fake news. Disseram que a Vanessa Graziotin seria minha secretária. Isso é mentira. Estão dizendo que eu vou apoiar o Haddad ou que eu apoio o Haddad. Isso é mentira, isso é fake news. Os seis advogados da campanha do candidato Wilson Lima estão monitorando tudo desde o primeiro turno das eleições. Só no segundo turno eles já conseguiram 11 liminares na justiça eleitoral, tirando notícias de blogs e também proibindo a disseminação de notícias falsas. Hoje eles entraram com mais cinco representações e amanhã a previsão que entre com outras três. Márcio Azevedo para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. No próximo bloco o Freis Capuchinhos reabre em Capela da Santa Casa de Misericórdia, fechada há 14 anos para celebrações aos domingos. É o que você vê depois do intervalo.